Serão de Deus, a tristeza e a tristeza e a tristeza, a oportunidade, hoje, basicamente a bênção do Papa Francisco. Visita sua santidade, Papa Francisco União e Timor-Leste, durante o Rontolo, serão de Católica e Timor-Leste, sim-o-xol-o. No entusiasmo, mais bela parte selu-mos, serão de Deus, a tristeza e a tristeza e a tristeza, a oportunidade, a tua bênção do Papa Francisco. O Papa Francisco União e Timor-Leste, durante o Rontolo, a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza, a tristeza e a tristeza e a tristeza, Sua santidade, Papa, careta-se a velocidade. Então o povo se sente e se sente contento com a atitude que o condutor ou a polícia organiza sua santidade, Papa. Papa Francisco, na delegação quarta-feira, saiu na Húsi Timor-Leste e continuou a viajar para Singapura. Ia nebe na São Singapura. Ia nebe na visita apostólica ikus. Papa Nian, ia ásia no Oceania, quase semana rua. Marito da Costa, Santina Simões, GMN.